Eu vou contar para vocês duas histórias diferentes. Qual dessas duas situações te remetem à palavra estudar? Vamos lá. Maria ia para a escola todos os dias bem cedo. Ela precisava acordar antes do sol raiar, pegava a mochila pesada, cheia de livros e cadernos, para ir para a escola, onde ela passava cinco horas ouvindo professores explicarem coisas diferentes. Ela queria ser uma boa aluna e, por isso, adotava tudo. Quando chegava a véspera da prova, ela relia tudo o que tinha no caderno e ficava fazendo exercícios que estavam atrasados. Na hora da prova, ela se sentia ansiosa, pois não sabia se sabia. Pois não sabia se sabia. Então, vamos lá. Essa é a primeira história. Me fala uma coisa. Essa história faz você pensar em estudar, na palavra estudar. A segunda história. Maria acordou com uma ideia na cabeça. Como será que funciona o ventilador? Ela desceu e pegou as ferramentas do pai para desmontar o ventilador. Cada peça que ela soltava, ela anotava e fotografava para não esquecer na hora de remontar. Depois de ter desmontado o ventilador todinho, ela percebeu que as peças giravam porque trabalhavam juntas. Ela tentou remontar. Botou o R aqui. E teve bastante dificuldade. Era muito mais difícil do que ela imaginava. E ela precisou ir contar o que tinha acontecido para o seu pai. Hum! Então, temos a primeira história. E temos a segunda história. Qual das duas histórias faz você pensar na palavra estudar? Coloca aqui nos comentários. História 1, da Maria, que acorda cedo, que vai para a escola, com mochila pesada, que escuta os professores, parará. Ou a história 2, da Maria, que acorda com uma ideia na cabeça e vai lá tentar desmontar o ventilador para entender como é que funciona esse ventilador. A Esther colocou aqui mais uma coisa que é super interessante, que é que são dois modos de estudar. A história 2 me remete mais. Muito máximo. Eu acho que, em geral, mais gente se identifica com a história 1. Mas temos bastante gente aqui que está colocando também a história 2, o que é maravilhoso. A maioria de vocês teve, assim como eu, uma história no aprendizado muito tradicional, que era pautada em um professor que tudo sabe e um aluno que nada sabe. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso. Mas a palavra aluno, em francês, em francês não, em latim, significa ser sem luz. E é exatamente por essa razão que eu não chamo os meus alunos nunca, jamais, de alunos. Eles são os meus ativadores, os meus perfeccionamos, os meus desafiados. Essas são as três palavras que eu gosto de usar para me referir a eles. Por quê? Porque na minha cabeça e na minha visão de mundo, não existe nenhum ser sem luz. Eu não sou a detentora total do conhecimento e que tem todo o conhecimento para entregar para você e você não tem nenhum conhecimento. Ao contrário, é a partir da sua vivência que você vai aprender francês. E isso acelera o seu aprendizado. Você não precisa passar horas lendo ou ouvindo explicações de gramática para conseguir falar francês. Você não precisa decorar listas de palavras ou de expressões soltas que não têm conexão nenhuma. Você não precisa passar horas preenchendo lacunas de exercício. Você não precisa decorar regras e você não precisa decorar o que você quer falar para participar, por exemplo, de uma aula de conversação. Quando eu falo tudo isso, eu já deixo claro para você que, de fato, o aprendizado, ele não é pautado só pelo sistema tradicional de ensino. Todas essas coisas que eu estou te falando que você não precisa são coisas que, muitas vezes, no ensino tradicional de idiomas, é dessa forma que se aprende. É uma forma em que eu preciso sentar na frente de um professor, ouvir o professor que está acima de mim falando, e eu acabo anulando a minha personalidade, a minha história, etc. Eu quero que você perceba que a sua bagagem é fundamental. Na segunda história, o fato da Maria ter muita vontade de descobrir, ter uma curiosidade grande de descobrir como funciona o ventilador, é o que faz com que ela, de fato, descubra. E, é mais, não só descubra, mas ela também encarne os desafios desse aprendizado. Na história 1, ela é uma boa aluna. Ela estuda, ela anota, ela até faz os exercícios que estão atrasados, porque todos nós deixamos as coisas para a última hora. Mas na hora da prova, o que acontece com a Maria? Ela fica extremamente ansiosa. Me conta, por favor, se você também, na hora em que você se sente provado ou provada, e às vezes isso pode se dar em uma prova, de fato, mas muitas vezes isso se dá em situações em que você tem que se colocar à prova, no sentido de que você precisa encarar outras pessoas usando a língua francesa. Nesses momentos, a ansiedade nos ganha. E eu estou falando nos ganha, apesar de que, para comigo, isso não aconteça com o francês. A ansiedade nos ganha e você acaba não conseguindo sair do lugar. Na segunda história, nem tudo dá certo. Vocês viram que, no final, a Maria não conseguiu montar o ventilador. E ela teve que avisar para o pai dela, né? E aí, depois ela vai ter que arcar as consequências disso. Mas é um pouco dessas duas histórias que eu quero trazer para você. E eu quero que você perceba que não é que é 100% errado você viver de um jeito ou de outro, mas que, se você entender que é na sua cabeça que as coisas precisam mudar no primeiro momento, você vai conseguir ganhar tempo. E qual é o maior ativo que nós temos na vida? Qual é a coisa mais preciosa que nós temos na vida? A Marte colocou tempo, a Beta colocou em francês, Jouton, Jurassic, todo mundo responde a mesma coisa. Por quê? Porque se você nos dá o tempo, se a gente se dá tudo errado, mas se a gente tem tempo, a gente começa do zero. A questão é que a nossa vida é muito atribuada. Agora, a gente conversando sobre isso, o que eu quero que você perceba? Para que você consiga falar francês, você não tem que dar energia a algo que te gere ansiedade. Você tem que encontrar as formas de poupar a sua energia, de poupar a sua ansiedade e canalizar a sua ansiedade em ação. Então, a grande pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é Que dois je faire alors pour parler au sein? O que é que eu tenho que fazer, então, para falar francês? E eu coloquei um spoiler aqui embaixo, ação, 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 ação. Com certeza, a Maria, personagem das nossas duas histórias anteriores, vai lembrar para o resto da vida dessa história do ventilador que ela desmontou. No entanto, ela nem vai lembrar da prova que ela preencheu. Eu digo isso porque essa é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça na hora de aprender francês. Não se trata da quantidade de exercícios que você vai fazer. Não se trata de ficar passando horas e mais horas assistindo aulas de francês. Mas é agir aquilo que você tem contato, aquilo que você aprende. Para falar francês, troque apenas assistir e ouvir aulas por viver, alimentar a sua curiosidade, ousar tomar riscos e arcar com as consequências. Eu vou voltar à história da nossa personagem Maria, que eu contei no começo. A Maria vai ter que arcar com as consequências de que ela não conseguiu remontar o ventilador. E dependendo da forma como esse pai vai lidar com isso, ela vai ou não ficar traumatizada. Mas o ponto é que a curiosidade dela a moveu e fez com que ela ousasse tomar um risco. E aí, ela vai ter que arcar com as consequências. A vida é assim. Só que quando a gente quer ficar muito protegidos, quando a gente pensa Ah não, eu não vou tentar falar francês. Eu quero falar francês, mas eu nem vou tentar falar porque é muito difícil. Não é pra mim. Então, quando a gente tem essa sensação, a gente se bloqueia, a gente se priva de ação. Você lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta? Você lembra? Ou se você não sabe andar de bicicleta, você lembra quando você aprendeu a martelar um prego na parede? Ou a fazer alguma coisa assim? Bom, então, se a gente lembrar, quero que vocês façam um raio-x, lembrem mesmo. E aí você vai me dizer, você aprendeu pelas coisas que as pessoas te falavam sobre como era aquilo? Ou você aprendeu por tentar fazer aquilo? Eu vou usar os dois exemplos. Martelar um prego na parede. Sempre, quando você vai martelar um prego na parede e você não tem experiência, chega alguém perto de você e fala, cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo. Mas ainda assim, se você já pegou um prego e tentou martelar na parede, eu tenho certeza que você já acertou uma martelada no seu dedo. Mais forte ou menos forte? Mas é justamente a ação que me permite entender qual é o movimento, qual é o ângulo, qual é a forma como eu tenho que fazer aquilo. Vamos ao exemplo da bicicleta. Se você já aprendeu a andar de bicicleta alguma vez na vida, você lembra que as pessoas te falavam, você vai colocar um pé no pedal, você vai colocar o outro pé no pedal, aí você vai pedalar. Você não olha para trás. O guidão, você mantém ele reto. E só vai virar se você quiser fazer uma curva. Não olha para trás e continua pedalando. Mas isso não fez com que você começasse a andar de bicicleta. Para que você de fato conseguisse, você subiu na bicicleta, começou a pedalar e tudo bem, você ouviu as indicações da pessoa, mas você subiu na bicicleta. E aí sim, de repente, sem você pensar na teoria toda, você descobriu que estava andando de bicicleta sozinho. E que sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, seu amigo, quem quer que seja, tinha soltado a bicicleta alguns metros atrás. Quer que isso tenha a ver com francês? Ninguém aprende francês na teoria. Ninguém aprende francês. Ninguém consegue falar francês. Se foca apenas na gramática, nas regras, nas exceções, nas palavras que tem que conhecer e etc. A gente, de fato, vai falar francês fazendo, colocando-nos em movimento e vivendo. Então, lembra disso. Você não vai decorar palavras e verbos que você nunca usa. Você não vai aprender regra sem testar e errar. Você não vai ter o meu início, mas você não vai parar de me entender. Não vai buscar a minha Motorola a własidade. Você não vai perceber, sim, mas você precisa falar Marta a suaClass. Sim, você não vai ter o meu começo.